Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma caminhonete deixou uma das pistas da avenida dos IPs interditada no começo da manhã desta quarta-feira, feriado, dia do trabalhador. O repórter Tony Black esteve lá no local, hein? Ele foi conferir lá e mostrou como é que estava a situação por lá. Tony Black, olho de águia, voa a utopia e a mostra. A ponte, nós estamos um pouquinho abaixo já da ponte, exatamente no sinal da ponte. Preste atenção no que aconteceu. Um carro, aquele carro branco lá que é uma S10, aquele carro branco lá que inclusive ainda está ligado, olha só. Está ligado, eram por volta de 5 da manhã quando aconteceu esta batida entre esses dois veículos. Agora mostra aqui o carro vermelho, que eu não estou aqui me situando que carro a marca é, mas está aí um carro vermelho. Aquela S10, ela vinha da Pissarra para o sentido de ser o arco verde. Pissarra de seu. E esse carro, olha só, de onde vinha o Palio. O Palio vinha daqui, ó, exatamente da Anselmo Dias. Olha só como ficou o Palio. O Palio rodou depois da batida, ele virou a frente para onde ele vinha, ou seja, de onde ele vinha. Foi uma batida violenta, mas graças a Deus, o mais importante é que ninguém saiu daqui machucado assim, vamos dizer. Foram para o hospital? Foram. Mas com ferimentos leves. Principalmente a condutora do carro vermelho. E olha só, a S10 ficou com os quatro pneus para cima. Virou literalmente. E olha só, a batida foi aqui e logo, logo o carro ficou com os pneus para cima. Portanto, um acidente de grandes proporções, as autoridades não vão falar, porque não tem nada a falar ainda. Ninguém estava aqui no momento. E agora começa o trabalho do Bepetran. Está aí, mostra mais uma vez aqui a guarnição do Bepetran, que já se encontra aqui no local. A perícia já foi feita com relação à perícia civil. E agora a Polícia Militar chega aqui para continuar os trabalhos. E agora só, Francílio, mostra aí como é que está o tempo, ó. Muita neve, muita neve, muita neve na capital do estado do Piauí. Com imagens de Francílio Souza, Tony Black, para a TV Antena 10. Peraí, 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 volta bem, que foi que o repórter de volta aí, que foi que... Muita neve? Está nevando aqui, é, agora, é? Eita, mano. Calor desgraçado desse, está caindo muito o quê? Muita neve na capital do estupor. Muita neve, muita neve. Muita neve na capital do estado do Piauí. Muita neve, muita neve, muita neve na capital do estado do estado do Piauí. Ei, meus irmãos, está nevando, tá? Rapaz, que diabo é isso, Maria? Neve? Não seria névoa, não, névoa? Ai, ai, ele ia... Não, ele ia dizer névoa. Mas ele tem a língua embolada igual o senhor de mil. Graças a Deus, não morreu ninguém aí, né? Mas a pancada foi feia. Olha aí, ó. Que situação, meu amigo. Olha o jeito que ficou a picape, rapaz. Eu ouvi dizer que uma pessoa saiu ferida, muito... Grave ferimentos na mão, né? Eu ouvi falar disso. Que a pessoa ficou com a mão muito comprometida. Minha nossa senhora. Mas aí o pessoal nasceu de novo, né? Nasceu de novo. Que coisa, rapaz. Que pancada. Ó, e outra coisa, viu? Dizer pro repórter que ali não é um palio não, ali é um ponto. É, aí sabe de carro, menino. Ei, bota aquele fala aí, a matéria. Cadê? Bota bem. Vai lá, Popom. Mostra aí como é que está. O tempo, ó. Muita neve, muita neve. Tá nevando. Muita neve na capital do estado do Piauí. Mostra aí como é que está. O tempo, ó. Muita neve, muita neve. Neve demais, cara. Muita neve na capital do estado do Piauí. Hein? Hein, meu repórter? Ha, 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 ha. Rapaz, eu vou te falar. Ele volta lá no começo. Tem. É no começo, ele tá ouvindo. Muita neve, muita neve. Muita névoa. Névoa demais, aí não deu. É, a pessoa vê se confunde às vezes. Vai, vai, bota aí. Cadê ele falando aí? Que carro? O menino tá esperando aqui. O menino tá esperando. O momento que ele... A identificação do carro. O carro que está ali. Vai, o carro que se chocou. Aí, portanto... Aquela S10, ela vinha da Pissarra... Hum. Para o sentido de seu, Marco Verde. Pissarra, de seu. Certo. E esse carro, olha só. De onde vinha o Palio. Palio? O Palio vinha daqui, ó. Ei, de... Exatamente... Que carro? Que carro é esse aí? Aquela S10, ela vinha da Pissarra... Ah. Para o sentido de seu, Marco Verde. Pissarra, de seu. E esse carro, olha só. De onde vinha o Palio. Palio? O Palio vinha daqui, ó. Isso é um ponto, rapaz. Isso é um ponto. Nem é Palio, não. É ponto. Eita, tchau. É muita neve, mestre. É muita neve. Muita neve. Muita neve. 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 Neve.